André Ventura, vamos à nossa entrevista. Dez dias depois das eleições e com a indigitação iminente de Luís Montrego como Primeiro-Ministro, esgotou-se o tempo do Chega a poder ter uma palavra a dizer sobre o futuro Governo? Antes de mais, queria agradecer o convite por estar aqui à RTP na grande entrevista e aos telespectadores que também nos estão a acompanhar. Não, eu acho que, como o Vítor sublinhou, o Chega teve um resultado histórico, de facto, mas é um resultado que não nos deve dar, vai dar, deve-nos dar responsabilidade. E por isso, hoje há um momento que começa, que é, há uma indigitação de quem o Presidente da República entende que tem agora condições para o fazer, que é o Luís Montenegro, a coligação mais votada, só que temos um cenário parlamentar em que não há nenhuma maioria que dê a estabilidade que o país precisa. Portanto, eu até diria ao contrário, diria o tempo do Chega começa agora, uma vez que pela primeira vez, desde a sua história, como foi ali assinalado, o Chega é decisivo para a formação da maioria. E, portanto, devemos exercer esse poder com responsabilidade. Mas acredita que ainda pode vir a receber alguma chamada de Luís Montenegro nos próximos dias, até à tomada de posse do governo? Vítor, eu não sei. O que eu sei é isto, e o que lhe posso dizer aqui. Eu tenho feito tudo para garantir que temos um acordo a quatro anos de estabilidade. Mas também lhe quero dizer uma coisa. O Chega tem desenvolvido todas as diligências que pode, mas não se vai humilhar, nem vai andar a pedinchar. O Chega quer responsabilidade e está a dizer ao partido que foi mais votado, neste caso, que nós gostávamos que tivéssemos sido nós, mas não fomos, a democracia é assim. Há aqui uma maioria. Se desperdiçarmos esta maioria, nós podemos estar a desperdiçar um momento histórico único de fazer reformas. Por isso, quando me pergunta, está à espera que isso venha a acontecer? Eu estou. Ou seja, eu ainda acredito que é possível chegar a esse entendimento. Mas o André Ventura quer ser ministro? Eu não. Eu já disse isto várias vezes. Eu quero é que haja um acordo a quatro anos de governo, porque eu acho que é isso que é importante para dar estabilidade ao país. Por isso, me disser assim, ainda é possível esse acordo? Eu acho que sim. Mas se virmos que as portas estão efetivamente fechadas, nós não vamos andar a pedinchar. Portanto, o país saberá quem foi o responsável, por quando chegar a votação, ou do orçamento, ou até outro momento que pode ser importante, em termos de documentos legislativos. Quer dizer, se o PSD andou a dizer o tempo todo que não quer saber do Chega para nada, e depois se o PS lhe virar as costas... O PSD não disse isso, em nenhum momento. Não disse isso, em nenhum momento, estou a dizer. Mas, André Ventura, eu gostava de lhe colocar esta questão. Não há uma atitude de arrogância da sua parte e do seu partido, com 18% dos votos, querer definir o governo, querer ter uma palavra a dizer sobre os membros do governo, o programa do governo. Na verdade, o Chega subiu, e bastante, mas não ganhou as eleições. É verdade. Mas a única maioria que há à direita é com o Chega. E, portanto, os portugues... Mas há fórmulas do governo que não exigem maioria absoluta. É verdade, mas nós acabámos de sair de uma legislatura. Mas eram outros tempos. Mas era uma legislatura de maioria que, afinal, não se chegou ao fim. O mundo mudou muito nestes últimos anos. Aqueles que acham que, se provocarem uma crise política artificial, vão ser depois beneficiados, como aconteceu em 85 ou em 87, não conhecem o mundo em que estamos a viver hoje. As pessoas que votaram no Chega sabiam que Luís Montenegro dizia não é não, e mesmo assim ainda eram um milhão hoje. As pessoas voltaram a dar uma vitória ao Chega num dos círculos eleitorais da imigração. Ou seja, as pessoas não se deixaram condicionar e reparam numa coisa. Luís Montenegro tem o mesmo resultado de Rui Rio. Praticamente. Portanto, o que é que muda no sistema em dois anos? Sim, mas há dois anos o PS teve 41 e agora teve 28. Mas isso não foi mérito do PSD. Porque o PSD não sobe. Portanto, quem é que tira esses votos ao PS? Quem é que muda a configuração do sistema político? Não é o PSD, nem a AD. É o Chega. Ora, se quem está do outro lado não percebe que o grande ator político novo é o Chega e diz mesmo assim eu não vou olhar para a direita, vou olhar para a esquerda, para o PS, então quando chegar o orçamento não podem vir a dizer ai, agora a responsabilidade ao Chega. Não. Não, tem que haver consequências, não é? O senhor teve um milhão e cem mil... Um milhão e cem mil atores mais por causa dos votos da imigração votaram no Chega e esse voto deve ser respeitado. Ora, segundo esse mesmo princípio também não deve ser respeitado o voto de um milhão e oitocentas mil pessoas que escolheram a AD com base justamente na promessa de que não iria fazer nenhum acordo com o Chega. Vítor, com certeza. Então compreenda a decisão que Luís Montenegro tem tido até agora. Nós tivemos um milhão e cerca de duzentos mil. A AD teve um milhão e cerca de oitocentos mil. Se tivesse sido ao contrário estaria eu no Palácio de Belém agora. Não estou e respeito isso. Gostaria que a decisão tivesse sido outra. Mas respeito. Sou um democrata e respeito. Isso é uma coisa. Um milhão e oitocentos mil não é três milhões. Nem dois milhões e meio. É um milhão e oitocentos mil. Que é 28 ou 29%. Significa que os portugueses quiseram dividir o poder à direita entre dois partidos. Entre o Chega e o Chega. Essa é a sua interpretação. Mas eu não vejo outra. Porque se nós dizemos assim. Claro que se pode dizer não, quiser um governo em minoria. Mas há algum povo que goste de ser governado em instabilidade permanente e em minoria? André Ventura, não é claro, não é líquido que um governo em minoria seja um governo instável como não é claro que um governo em maioria seja um governo instável dentro das circunstâncias. Nós vimos como uma geringonça que tinha alegadamente uma maioria parlamentar. E aí havia uma maioria parlamentar. É está o governo minoritário. O tempo da geringonça que foi instável. Mas era minoritário só até um certo ponto. Porque tinha um acordo parlamentar. Agora não há nem acordo de governo, nem acordo parlamentar. Mas do seu ponto de vista, a situação ideal seria um acordo parlamentar? Deixe-me só dizer isto. Veja isto. Com o PS havia um acordo parlamentar e de governação na primeira geringonça. Mesmo assim foi abaixo. Como é que os portugueses podem estar tranquilos com um governo que não tem nem maioria parlamentar, nem acordo de governo, e teve praticamente os mesmos votos que teve Rui Rio em 2022? Portanto, este governo é tudo menos estável, é tudo menos seguro. A única hipótese a ver segurança era com o Chega. Bem, sobre isso é aquilo que se pode dizer é o que se vai ver a seguir. Não é demonstrável antes de o governo entrar em funções e do exercício do governo, como é que as coisas vão acontecer. Mas o André Ventura, quando liga a presença ou a influência do Chega no governo ou a presença no próprio governo ou um acordo parlamentar, isto significa que o Chega está mobilizado por lugares, porque se estiver empenhado em resolver o problema das pessoas, pode fazê-lo, por exemplo, votando medidas que o governo presenta no Parlamento. O Chega percebeu foi, pelo acordo que fez nos Açores, nomeadamente, que com o PSD não muda nada em relação ao PS. Se não tiver alguém a dizer-lhes, um partido a influenciar a sua governação, o PSD faz igual ao PS. Veja, combate a... Sim, sim, mas deixe-me dizer, o caso dos Açores mostra como um governo com acordos parlamentares, neste caso com o Chega, também não funcionou e também caiu. Exato, mas é que nós não queremos acordos parlamentares, só queremos acordo de governo que é o único que funciona. Mas neste momento já retirou de cena a possibilidade do acordo parlamentar? Mas nós nunca falámos em acordo parlamentar. Repare, nos Açores havia um pressuposto. O governo ia combater a corrupção, ter menos familiares na política, porque era um escândalo que haja familiares dispersos pelos gabinetes dos ministérios todos, reduzir a subsídio à dependência, não podemos viver num país em que quem trabalha é melhor não trabalhar do que trabalhar, apoiar as famílias. Não eram muitos pressupostos, eram cinco ou seis. Se formos fazer uma lista do que é que o governo dos Açores cumpriu face às exigências do Chega, foi quase zero. Porquê? Porque o Chega não estava lá para fazer essa influência. Se o Chega tiver alguém lá sentado dizendo não, isto vai ser assim. Porque nós temos um compromisso também com os nossos eleitores. Portanto, o que é que nós percebemos com os Açores? E eu assumi isso em múltiplas entrevistas. Até penso que aqui consigo. É que o PSD e o PS, se não tiverem uma roda do leme, são iguais. E isso fez-nos aprender. Portanto, eu não sou... Como dizia o Paulo Portas, até agora citando um membro do CDS, a primeira vez qualquer pessoa pode errar. A segunda só erra quem quer. Portanto, eu aprendi que o PSD é igual ao PS. Só um acordo de governo pode vincular. André Ventura, se o senhor acha que o PSD é igual ao PS, poderia sugerir então fazer um acordo com o Partido Socialista. Se não distingue os dois... O que eu quero dizer com isto é, o PSD só quando tem um leme a puxá-lo é que consegue fazer reformas. Quando não tem, fará igual ao PS. Apesar do cenário político ser completamente diferente hoje daquilo que era em 2019, quando o Chega foi pela primeira vez em eleições, vale a pena recuperar um tweet seu, que o senhor sabe qual é, aquele que escreveu no dia 5 de agosto de 2019, e nessa altura o senhor disse o seguinte, e eu vou citar. Eu lembro-me. Por favor, se eu algum dia andar publicamente a implorar por coligações, ou melhor, alianças, à direita ou ao centro-direita, e ninguém me ligar nenhuma, afastem-me da liderança do Chega, internem-me pela figura ridícula. Lembro-me. Não foi um pouco isto que o senhor andou a fazer nos últimos dias depois das eleições? não tínhamos tido ainda ontem sete notáveis do PSD a dizer que devia haver um acordo. Não tínhamos tido Pedro Passos Coelho a dizer que o Luís tinha que criar condições para se entender com alguém, sendo que esse alguém só pode ser o Chega, porque é o único que pode dar maiorias. Primeiro, por suposto. Segundo, nós não andamos a implorar por coligações. Eu estou a fazer isto pelo país. Eu estou a fazer isto porque acho que o país merece um governo a quatro anos, e não um governo a seis meses, ou a sete. Se disser assim, o Chega até pode perder eleitores com isto, porque podem não gostar da atitude, podem não gostar da forma. É verdade. E eu já o assumi porque eu até tenho a suspeição, não tenho nenhuma sondagem, não fiz nenhuma sondagem, mas tenho a suspeição que uma grande parte do eleitorado que votou no Chega não gosta desta atitude. Parece que estamos a subjugar-nos, ou parece que estamos, digamos assim, a humilhar-nos politicamente. É como há pouco de referir, André Vitor, peço desculpa de outro ver, também pode ser visto como uma forma de arrogância, não é? Porque o partido tem 18% de querer ser o partido a decidir. A arrogância era decidir o que é que o governo deve fazer. A arrogância era dizer assim, agora é 18 ou 19, daqui a dois anos é 24 ou 25. A arrogância era dizer, oposição é o mais fácil, vai estar tudo mal, vai estar tudo mal, vão continuar a fazer tudo mal, para nós o que tranquilo, com 50 deputados, é estar numa bancada enorme, a dizer assim, corruptos, tudo errado, desemprego, saúde num desastre, transportes num desastre, habitação, isso era o fácil. Isso era de um partido que sabe que tinha o caminho aberto para vencer. Nós não queremos isso. Eu sempre disse que queria assumir responsabilidades de governo. O Chega não é um partido de protesto, é um partido que sabe apontar o dedo, mas quer ser governo. Portanto, só para terminar, eu estou convencido que esta atitude até nos pode tirar votos, mas eu vou lhe dizer uma coisa, Vitor, eu ficarei de consciência tranquila perante o meu país, se um dia sair da liderança do Chega, sabendo que fiz tudo o possível para num momento difícil da vida do país, quando virávamos a página do socialismo, ter dado um governo estável no momento em que há guerra no Médio Oriente, há guerra na Europa, há inflação, tentei dar um governo estável. Se os outros não quiseram, ficaram eles com essa responsabilidade. O André Ventura conhece a noção de palavra dada e de assumir compromissos. Ora, aquilo que o Luís Montenegro fez durante a campanha foi assumir o compromisso de que não a não, de que não iria fazer nenhum acordo com o Chega. O senhor está a pedir que o Luís Montenegro traia esse compromisso? O senhor faria isso? Eu não estou a pedir nada... Eu não estou a pedir nada... Sete pessoas. Não, várias pessoas foram dizendo isso. Mas, independentemente disso, o próprio Pedro Passos Coelho, sublingue, onde foi ao Algarve, disse Luís, eu sei que terás que encontrar as maiorias necessárias para governar com estabilidade. Foram palavras de Pedro Passos Coelho, que acho que é insuspeito, foi ex-primeiro-ministro, e acho que é uma pessoa que é insuspeita, quer em relação a mim, quer em relação ao Luís Montenegro. Aliás, ele é muito mais próximo de Luís Montenegro do que é de mim. E por isso, Luís Montenegro disse, não é não. E ontem ouvi algumas dessas pessoas dizer o que é que é verdadeiramente importante neste momento. É um ego ou é o interesse do país? E eu acho que é o interesse do país que está neste momento à frente de qualquer outra coisa. Com esta sua estratégia de querer, de facto, um lugar no governo e é um acordo de governo, o senhor está a criar as condições para mais à frente poder fazer o governo cair e responsabilizar o PSD por isso, dizendo que nós fizemos tudo para ter uma outra solução e, portanto, não queremos ser responsabilizados se essa decisão acontecer. Se fosse isso, eu hoje não tinha dito publicamente que, mesmo sem qualquer negociação, estava disponível para, se o novo governo quiser dar um sinal, dar um novo suplemento aos polícias, guardas prisionais e militares, recuperar o tempo de serviço dos professores, que sei que são medidas que até podem vir a favorecer este governo. Mas eu disse que estava disponível. Mas o governo também já disse que a senhor iria pôr em prática. E nós dissemos que estávamos disponíveis para viabilizá-lo parlamentarmente. Os oficiais de justiça resolveram um problema que tem anos e que é fundamental. A questão da reforma da justiça e das decisões que são importantes de tomar. Se eu quisesse estar numa atitude destrutiva, eu não dizia isto. Eu dizia, se eu quisesse estar numa atitude destrutiva, eu dizia, olha, ou é isto ou não é nada. Depois, se não quiserem nada, o governo cairá. Não, nós estamos a dar sinais ao país, sobretudo ao país, que queremos construir, que somos responsáveis, mas queremos construir alternativa. Agora, o Vitor diz-me, isto é para depois não vir a ser responsabilizado? Nem é o depois, porque eu já deixei claro. Acho que o país compreende perfeitamente, e quem nos está a ver, os telespectadores da RTP, compreendem bem que um partido que se disponibiliza para dialogar e da outra parte lhe fecham o diálogo, o responsável não é quem se disponibiliza, é quem fecha a porta ao diálogo. Não é claro que o governo tenha dito que fechava a porta ao diálogo. Até agora não houve nenhum. Tem dito que dialogará com o Chega no Parlamento, como dialoga com os tantos partidos, uma vez que é um governo que não tem... Deixa-me só dizer isto. O Orçamento do Estado, é importante que as pessoas compreendam isto, o Orçamento do Estado não é um documento de cola medida à medida, é um documento onde está vertida o essencial da orientação política de um país, do ponto de vista económico, fiscal, política interna, etc. Ora, toda a gente compreende que para dois partidos, ainda por cima, no nosso caso, não basta a abstenção. Sim, que tem que votar a favor. Acho que toda a gente compreende que não se pode pedir a 50 deputados quase 1 milhão e 200 mil votos se simplesmente levantem da bancada para dizer que estamos de acordo sem não terem contribuído ativamente e serem corresponsabilizados por isso. Mas esse momento ainda não chegou. Exatamente. É o que eu estou dizendo. Nós queremos agora construir da falta. Em agosto, setembro, é que os partidos geralmente falam uns com os outros sobre essa matéria. Mas eu fiz esta questão da estratégia do Chega de colocar agora grande pressão para influenciar o governo e perguntei se isso traduzia essa intenção de mais cedo ou mais tarde fazer cair o governo argumentando que a responsabilidade é do próprio PSD porque havia uma mensagem sua que foi divulgada pela revista Sábado, uma mensagem que o André Ventura enviou no dia seguinte às eleições a Luís Montenegro e nessa mensagem o André Ventura escreveu o seguinte Luís, era difícil vencer o PS. agarrado ao aparente Estado e foi possível. Em minha opinião podemos pôr o país em primeiro lugar e podemos conversar. Temos a chave para uma solução estável para o país. Mesmo correndo o risco do PSD não aceitar o que quero é que se chegarmos a um momento de instabilidade o país perceba que fizemos absolutamente tudo para que esta instabilidade não acontecesse. O senhor divulgou esta mensagem para poder usar mais à frente contra o PSD? Não, porque a chaveira a mensagem tinha relevo público e apenas porque foi enviada por mim. Nunca diria se fosse enviada dele para mim. Foi porque é minha, era da minha autoria e eu achei que tinha direito a divulgá-la. E para que ninguém possa pensar que estamos de má fé neste processo. Se eu não quisesse dialogar verdadeiramente eu não me preocupava com isso. Eu quero mostrar ao país que a nossa atitude é de construção, é de melhoria, é de lutar para que as coisas mudem, é de fazer reformas porque, Vítor, nós temos uma oportunidade única de fazer reformas. Há quantos anos, o Vítor está nisto também há muito tempo. Há quantos anos não há esta maioria à direita em Portugal? Há quantos anos estamos dependentes do Partido Socialista? Desde 2015. Não, mas quer dizer, agora temos uma maioria mais alargada. Podemos fazer mudanças a vários níveis do governo PSD e CDS. Ora, desbaratar esta oportunidade por questões de uma linha vermelha aqui e uma linha vermelha ali que nenhum português compreende. Então, onde é que vem os nossos votos? Os nossos votos eram pessoas que há dois anos votavam no PSD, votavam no CDS, votavam no PS. Então, estas pessoas eram boas, deixaram de ser, agora nos últimos dois anos, estas pessoas que votaram porque não há um milhão e meio de pessoas do Chega. Quer dizer, o Chega nasceu em 2019, teve que ir buscar votos a alguém. Acredito que da abstenção tenham vindo muitos. Mas, quem votava no PSD agora é xenófobo? Quem votava no PS agora passou a ser racista de um dia para o outro? Quer dizer, isto são portugueses comuns, querem mudar as suas vidas e querem mudar o país. Estas pessoas que estão a dizer é, eu quero que se entendam, eu não quero dar maioria nem ao Chega nem ao PSD. O senhor chegou a receber alguma resposta desta mensagem? Aí já não lhe vou dizer porque entendo que é uma questão pessoal do Luís Montenegro e aí eu não tenho direito a... Aliás, eu não revelo mensagens que ninguém me envia. Para o Chega, mas na verdade para o governo cair é preciso que o Chega se une ao Partido Socialista e ambos votem a favor por exemplo de uma moção de censura ou uma não aprovação ou não aprovem o orçamento do Estado. Admite aliás a Pedro Nuno Santos para fazer cair o novo governo? Mas isso não é nenhuma aliança. Quer dizer, o PSD tem uma obrigação que é dialogar e negociar. Quem é ele que está no governo não são os outros. Ora, se o PSD disser que não quer negociar nem à direita nem à esquerda então é o mesmo fazer um caminho de suicídio. Mas na verdade eu só queria sublinhar que na verdade o PSD disse que vai dialogar com todos. Sim, mas é que o orçamento não basta... O orçamento não é... O orçamento não é sentar-se e dizer o que é que acha do artigo A, B, C e D. Não. O orçamento é a linha geral da política. Portanto, se não houver esse acordo de governação porque o orçamento mais não é do que o instrumento principal da governação que o Chega essa porta não estará aberta porque o próprio PSD fechou. Portanto, o que eu espero é bem do país e até contra o Chega. O que eu espero é que o PSD faça isso com o PS pelo menos. E então aí ficará claro. O André Vitor, só para eu perceber então se o PSD não fizer esse acordo tem dito que não fará nós não realizaremos o orçamento do Estado. Definitivamente. Nem que o PSD chegue a esse tempo e diga chega vamos dialogar para de facto aquilo que são algumas das preocupações do Chega poderem vir para ser contempladas no orçamento do Estado. Um exemplo de um país da Europa em que um partido da dimensão do Chega tenha que ser obrigado a votar um orçamento. Não é obrigado a negociar? Não, em que tenha votado a favor sem haver o mínimo de abertura e da outra parte. Quer dizer, estão-nos a pisar e nós ainda levantamos a mão. Eu acho que os portugueses compreendem isso. André Vitor, desculpa, não é isso que o PSD tem dito. O PSD tem dito que chegará o momento da discussão do orçamento e irá negociar com os vários partidos. E portanto, nessa altura poderá haver essa negociação. O que o senhor está a dizer é que se não houver agora um acordo fecha-se a porta a qualquer negociação para aprovação seja do orçamento de Estado, seja de medidas ou projetos de lei do Governo. O Chega não vai objetivamente viabilizar votando a favor de um orçamento. Isso parece-me evidente e parece evidente a qualquer pessoa. Por que é que é evidente? É evidente porque o Chega esteve disponível para se sentar, para negociar metas, para negociar objetivos do Governo e o Governo não quis. Portanto, não foi o Chega que não quis, foi o Governo. Isto não é que não se faz em dois dias. Isto tinha que ser feito agora, com tempo, para definirmos um conjunto de políticas que eram fundamentais para verter num documento. Ora, o PSD disse que não quer. Até agora disse que não quer. Vamos ver. Eu ainda tenho esperança, eu acho que até ao fim do ano nós podemos chegar aqui. Até ao fim do ano? Até ao fim do ano, até depois do verão, acho que é possível chegar a um entendimento. Só para eu perceber, significa que haverá uma disponibilidade permanente para haver uma negociação? Não é permanente, tem este espaço temporal que eu lhe estou a dizer, até o orçamento, que é quando um momento decisivo se vai colocar. Nós estamos abertos, completamente, disponíveis para conversar, para chegar a entendimento. Então, há pouco compreendi mal, fiquei com a impressão de que se não houvesse até a tomada de posse do Governo um acordo, depois já não haveria mais discussão. Não é isso? Eu penso que não será tornado, tanto que eu fui ao Palácio de Belém e expliquei que não havia neste momento acordo nenhum, não havia acordo nenhum até a tomada de posse. Eu continuo a acreditar que esse acordo será possível, graças a que as pessoas em casa compreendam, que se nós dissemos que estávamos disponíveis para definir políticas, objetivos, forma de lá chegar, objetivos principais, quer dizer, nós não estamos lá de um partido que tem 5% dos votos, nem 2%, nem 7%, nem 7%. Esta vez não ganhou as eleições. Mas tem 18% e esses 18% querem ser ouvidos e querem ter um papel importante na governação. E portanto, têm direito a tê-lo, porque são muitos, são muitos, e têm direito a dizer nós também queremos isto para o país. Se da outra parte o que for dito foi pronto, mas nós não queremos saber o que é que vocês querem para o país. Bom, então há uma coisa que fica já clara, da nossa parte seremos a oposição e não viabilizaremos esse documento. Agora, o que é que eu então em nome do país também insto o Dr. Luís Montenegro a fazer se ele optar por fazer esse caminho? Fale com o Dr. Pedro Nuno Santos e chegue a um entendimento entre o PS e o PSD. E aí o Chega fica claro, é o partido que liderará a oposição em Portugal. Pedro Santos já disse que o PS é que vai assumir esse papel e ontem à saída de Belém mostrou disponibilidade para aprovar um eventual orçamento ratificativo que responda às reivindicações de professores, de forças de segurança, de secretaria de saúde e oficiais. Vamos ver no Parlamento quem é que vai liderar a oposição? Porque Pedro Nuno Santos se for tão mal a liderar a oposição como foi a fazer campanha política nestes últimos meses, se este PS que se habituou ao poder e simplesmente aburguesou-se à volta do poder, como é que vai fazer a oposição ao governo a este governo? Vamos ver quem é que vai liderar a oposição. Portanto, se calhar vamos ter uma surpresa e quem vai liderar a oposição a este governo vai ser mesmo o Chega no Parlamento. Vamos ver o que é que se vai passar. Eu gostava de dizer que Pedro Nuno Santos foi antecebido no Palácio de Belém levar um eventual orçamento gratificativo que responda às reivindicações de professores, forças de segurança, profissionais de saúde, oficiais de justiça, para que até ao verão essas questões se possam resolver. Permite-me dizer uma coisa sobre isso. Então se eu faço a pergunta e depois respondo esse seu pensamento na resposta. Como é que viu esta manifestação desculpada do Partido Socialista? É a maior hipocrisia do nosso tempo. É a maior hipocrisia do nosso tempo. Vou lhe dizer porquê. Porque Pedro Nuno Santos sai do Palácio e diz eu estou disponível se houver medidas aqui concretas, polícias, oficiais de justiça, professores, penso que foram estes três identificados, certo? Os funcionais de saúde. Os funcionais de saúde. Para dar um sinal, Vítor, nos últimos quatro meses o Chega levou ao Parlamento os polícias, os professores, a sua recuperação do tempo de serviço, os enfermeiros, o tempo de reforma, o desgaste, etc. Os oficiais de justiça, a revisão do estatuto, o PS, e Pedro Nuno Santos, já deputado, votaram contra. Então eu pergunto a Pedro Nuno Santos e gostava que ele um dia apenas já não tem mais debates com ele. O que é que levou a mudar de posição em dois meses? É só uma coisa simples, é que agora já não é poder e está na oposição. Sim, ele não era primeiro-ministro. Como é que os portugueses podem... Ele no último ano não esteve no governo. Ouvida, mas era deputado. Quer dizer, se ele acredita no que está a dizer, votava em consciência. Então o que é que mudou para isso? Portanto, os portugueses hoje têm que pensar quem é que querem liderar a oposição. Algumas destas medidas ou destas propostas já estavam no programa eleitoral que Pedro Nuno Santos apresentou. Até podiam estar no coração do Pedro Nuno Santos, mas ele votou contra elas. Os professores não se esquecem. Os médicos, os enfermeiros não se esquecem quem é que impediu a antecipação da sociedade de reforma. Os polícias não se esquecem. Os guardas prisionais não se esquecem. Os militares não se esquecem. Quem é que cometeu a maior injustiça dos últimos anos aos polícias? E portanto, hoje, o que os portugueses têm que se perguntar é se devem acreditar em André Ventura quando diz que vai fazer isto ou se devem acreditar em Pedro Nuno Santos, estou a falar da oposição, quando diz que vai fazer isto porque um ainda não governou e levou ao Parlamento essas propostas, outro não só já governou como votou contra essas propostas do Parlamento. Portanto, é muito simples. Os portugueses agora tomaram essa decisão. Portanto, é muito provável que o Chega se junta ao PSD, aliás, a AD e se junta ao PS quando estas questões forem colocadas no Parlamento. Eu acho que há a possibilidade de haver consensos entre os três maiores partidos agora, uma vez que o bipartidarismo acabou em Portugal. E hoje, com a imigração, acho que isso ficou claro. Pela primeira vez um partido vence mesmo na imigração. É a primeira vez que acontece. É a primeira vez que um partido passa aos 50 mil votos na imigração. Era importante que os portugueses soubessem isto. É a primeira vez. O bipartidarismo acabou. E, portanto, nós hoje o que temos é três partidos que eu acho que têm todas as condições nessas matérias de chegar a consensos para fazer avançar a vida das pessoas. Agora, isso é uma coisa. Outra é votar a favor de um orçamento onde não fomos tidos nem achados. Mas, André Ventura, ainda é só para precisar desta questão do orçamento que é a última pergunta que eu lhe faço sobre isto. Na entrevista que deu à ACM TV na semana passada o senhor identificou cinco pontos para apoiar o governo, que era o combate à corrupção, a redução nos impostos, o aumento de pensões, o aumento de subsídio das forças de segurança e dos seis combatentes. Mas, caso estas questões sejam incluídas no próximo orçamento do Estado, o Chega, nessa altura, estará disponível para aprovar... O Chega é até se poder abster e deixar passar, mas não passa a mesma. Portanto, uma coisa é... Por que é que não votaria a favor se estas decisões que são cruciais no programa do Chega não passam? Mas depois há uma série de outras coisas, que é como é que está a ser executado o PRR, quais são os objetivos dos fundos europeus para o próximo ano, quais são os objetivos para combater a corrupção, que para nós é muito importante, o programa do PSD é uma nulidade em matéria de corrupção, quer dizer, estão a dizer um partido com quem não quiseram negociar, que quiseram os pezinhar e isolar, agora precisamos dos vossos votos a favor, por favor, votem em nós, quer dizer, isto é a suprema ironia da política, é um bocadinho que Monsanto Silva quis tanto afastar o Chega que acabou por ser ele afastado do Parlamento. Eu acho que a política e a arrogância, a arrogância em política paga-se. E se o PSD insistir numa atitude de arrogância também pagará o seu preço. O senhor já há pouco fez referência ao manifesto que foi ontem apresentado, mas antes disso, na campanha o senhor disse ter 99% de certeza de que iria haver um governo de direita com o Chega, acrescentando que se não fosse assim, Luís Montenegro seria removido da liderança. Ora, isso não aconteceu. E portanto, eu pergunto-vos a famosa teoria das forças... Vitor, uma correção. Estava a referir-me ao caso do PS vencer as eleições e haver uma maioria de direita. Do PS vencer as eleições? De facto não aconteceu. Só para não permitir que o engano permaneça na opinião pública. Eu disse que se... Por acaso, eu escutei as suas declarações e fiquei com a impressão que estava a referir-se à necessidade de haver um acordo ou o governo entre o PSD entre a Adia e o Chega. Eu podia vencer eu as eleições e faria um governo sozinho se o PSD não quisesse. Não faz sentido. Tinha essa nuance de cero. Portanto, estava a dizer que eu sentia de que haveria um governo de direita que não deixariam que por ego do Luís Montenegro deixasse de haver governo de direita. Parece-me evidente, não é? Mas então vamos ao manifesto que já fez referência que defende justamente essa aliança entre o AD e o Chega que foi assinada por sete pessoas do PSD. Sete pessoas. Portanto, não foram setenta, não foram setecentas, não foram sete mil, foram sete pessoas que ainda por cima têm uma influência muito limitada ou quase nula no PSD. E pergunto-lhe se as forças vivas que o senhor fez referência foram uma ilusão sua ou foi uma tentativa para enganar o eleitorado? Vítor, eu não sei se essas pessoas são mais ou menos influentes no PSD ou sou presidente do Chega, não sou presidente do PSD. Isso não sei. Acho que essas personalidades, autarcas, ex-ministros, etc. Um ex-ministro. Um ex-ministro. Seu padrinho de casamento. Autarcas, sim. Autarcas. Quiseram dizer que o interesse nacional deve estar acima de qualquer conveniência política para darmos um governo a quatro anos. Sim, sim, mas parece-me por uma posição muito minoritária no atual PSD. Essa que é a questão. Vítor, há uns meses atrás Miguel Relvas disse, Miguel Relvas, que acho que não é uma personagem menor do PSD, disse que Luís Montenegro tinha que repensar a questão do Chega. Disse-o em direto na televisão. Miguel Ravas também é uma figura menor. Acho que não. Pedro Passos Coelho disse que Luís Montenegro tinha que encontrar os equilíbrios para ter estabilidade. É uma figura menor. Eu acho que não. Portanto, obviamente, eu percebo esta narrativa pública que se criou para atacar... Não, uma narrativa, são sete assinaturas que quer dizer. Não, uma narrativa jornalística que é tentar menorizar para atacar o Chega e dizer o Chega... Menorizar o que é este grupo? Não, o Chega não consegue ter a força... Vítor, honestamente e sem arrogância, o Chega já não precisa de nenhuma força. O Chega teve quase 19% dos votos. O Chega não precisa nem de personagens, nem de jornalistas. O Chega tem a força do povo português. E é essa que nos interessa. Portanto, eu quando digo estabilidade, não estou a pensar com todo o respeito nem em si, nem aqui nesta estação onde estou, nem em quem manda nesta estação. Eu estou a pensar em estabilidade para o país há quatro anos. É isso que me preocupa. Portanto, não é com narrativas de 7, 70, 7 mil... Não, não, isto só... Deixa-me só dizer isto. Agora tenho que interromper para dizer o seguinte. A questão que eu estou a colocar e que os juristas estão a colocar, eu não estou a fazer nenhuma avaliação nem nenhum juízo sobre isto. A única questão que eu estou a colocar é que durante a campanha o André Ventura fez essa criação, falou da possibilidade de haver umas forças vivas que iriam empurrar o Luís Montenegro da liderança e depois vai-se a ver e na final são sete pessoas que venham defender isto. Mas eu dei o exemplo do Miguel Relvas. Acho que ele é uma figura menor do PSD. Mas o Miguel Relvas não falou já depois das eleições, foi já muito antes. Ah, então mudou de posição nos últimos dois meses. Não, não sei se mudou de posição, mas a última vez que eu ouvi o Miguel Relvas ele não defendia que havia um acordo com o Chega. E o Pedro Passos Coenho também estava por questão de estabilidade com quem? Com a Institutiva Liberal? Com o ADN? Também não fez diferença a maneira de referência direto ao Chega. Mas é que a política não é árdua do que nós gostamos, é árdua do que é, isto é o que há agora. Não há outra. O PSD só tem duas hipóteses de estabilidade. Com o PS só com o Chega. Portanto, não há outra. Digam-me lá qual é a outra hipótese que há para uma maioria. É pesar de tudo. Não há. Espera aí, deixe-me dizer isto. Não, não, é. Eu já lhes pedi há pouco essa questão quando lhe disse que as maiorias também não são o cenário de estabilidade. Mas o Pedro Passos falou de estabilidade nos últimos dois anos encontraram. E encontrar a estabilidade governativa. E por isso eu acho que isso é claro o que é que estava a dizer. Não sei que agora também queira fazer uma interpretação criativa do que é que ele disse. Eu acho que ficou claro para todos. Agora, quando o Chega pede um governo há quatro anos acredite, não é nem para si, nem para esse sete, nem para esse setenta, nem para outro. É para os portugueses. Olha, é para os imigrantes. É para os que estão cá e não conseguem pagar. Eu também sou português. Claro, eu sei o que é. É que não conseguem pagar. Não faça essa distinção. É para os que não conseguem pagar a casa. É para os que não conseguem ter acesso a cuidados de saúde. É para os que não conseguem ter uma justiça célere. Esses sabem o que é um governo europeus em junho. Vamos ter provavelmente eleições na Madeira. Vamos ter eleições autárquicas. Vamos ter eleições presidenciais. Qual é o ego, o egoísmo, a arrogância de poder provocar novas eleições em seis meses ou num ano? É isso que eu não compreendo. Portanto, esses sete podiam ser um. Eu continuaria a achar que essa posição é certa porque é que melhor serve o povo português. Apesar disso, o André Ventura ficou satisfeito quando ouviu o Miguel Pinto Luz dizer que é preciso acarinhar os eleitores do Cheira. Quer dizer, não é satisfeito nem é menos satisfeito. Eu acho que o Miguel Pinto Luz, que eu conheço bem, ele era a presidenta distrital de Lisboa do PSD quando eu fui candidato, o Miguel Pinto Luz disse o evidente que é aquela tentativa de se dizer assim nós não queremos nada com o Chega mas sabemos que o partido está a crescer e portanto não podemos hostilizar os seus eleitores. É a velha tática da política que eu acho que não vai funcionar com o Chega mas eles continuam a tentar e deixam-os continuar a tentar porque vê-se que tem corrido bem nos últimos cinco anos. Cada vez que nos atacam desta forma o partido sobe mais 10%. Portanto, está no bom caminho as próximas ganhamos se continuarem assim. Portanto, eu tenho-lhes dito isto no PSD e ao PS. Continuem. Olhe, Santos Silva é um bom exemplo hoje. Santos Silva hoje é um bom exemplo disso que é antidemocráticos, racistas, não deviam estar aqui, não dignificam a democracia. Vai a votos no círculo fora da Europa e perde para o Chega. Portanto, Viu aí uma certa ironia nesse afastamento do Augusto Santos Silva. Eu vou dizer isto os portugueses não se esquecerão das minhas palavras. É o preço da arrogância em política. Quando achamos que os eleitores de um partido são estúpidos, são irracionais, são broncos, são racistas, são atrasados, o povo sai de casa para vos dizer os racistas, os broncos, os atrasados, são vocês, não somos nós. Vários observadores familiaram que esse conflito que existiu e que foi repetido entre a bancada do Chega e muitas vezes o André Ventura e o Presidente da Assembleia da República na verdade contribuiu para projetar e dar protagonismo tanto ao Chega como ao próprio Presidente da Assembleia da República. Isto foi um jogo em que ambos, um jogo político em que o Chega se deixou envolver e em que ambos ganharam tanto o Chega como o Presidente da Assembleia da República. Eu acho que desde o início o Santos Silva definiu o Chega como o seu alvo. Desde o discurso da tomada de posse. E isso viu-se no Parlamento. O Chega ia ser o alvo do Presidente da República. O Chega foi boicotado na Vice-Presidência da Assembleia da República e não conseguiu. Mas isso não foi o Chega que não votou. Não, foi o PS. Foi o PS. O PS é o PSD, que eu saiba. Sobretudo o PS. O PSD, tanto quanto eu sei, na eleição não votou toda a verdade. Mas uma parte do PSD até votou a favor. E até houve uma indicação no momento de Luís Montenegro por isso. Minha da Assembleia, sim. Portanto, Santos Silva, desde o início, definiram o Chega como o alvo. Mas não era o Chega como o alvo no debate saudável da democracia. Era os deputados do Chega e os eleitores do Chega, como lhe disse, serem uns broncos, serem uns irracionais, não se compreendem o que é que estão ali a fazer. São um ataque à democracia. E quando os eleitores são tratados de forma, que são menorizados desta forma e tratados como simplórios, as pessoas não gostam. E eu sempre reconheci em Santos Silva a inteligência, que acho que é um homem inteligente, tem humor também, que é uma coisa positiva, mas uma arrogância até que Ferro Rodrigues não tinha. Porque Ferro Rodrigues também foi um péssimo presidente da Assembleia da República, na minha opinião, evidente, mas tinha menos arrogância do que Santos Silva. Santos Silva foi arrogância, a forma como nos tratou no 25 de Abril ficou evidente que não estava a ensinar, estava a transmitir aquilo que ele achava de nós, verdadeiramente, e por isso eu sou de ter alguma magnanimidade na vitória também e humildade. E tento tê-la. Mas hoje eu não posso deixar de dizer isto. Acho que o povo português hoje deu uma grande lição a Augusto Santos Silva. E não só deu uma grande lição a Santos Silva, deu uma lição a todos os Santos Silvas desta vida. A eleição de 50 deputados garante ao Chega um espaço de intervenção maior no Parlamento e a sua presença em alguns órgãos do Estado. Desta vez o Chega quando tem eleger de facto o seu primeiro vice-presidente da Assembleia? Vitor, não sabemos, porque não sabemos que lá vai ser a reação dos outros. Repare, já houve alguma conversa com a bancada do PSD sobre essa matéria? Pode parecer, muita gente desconfia hoje dos políticos e com razão. Mas estou só a perguntar, não estou a desconfiado. Não, não estou a dizer o Vitor, estou a dizer as pessoas em casa, desconfiam dos políticos hoje e com razão, na minha opinião. Os lugares são a minha última preocupação, a última. E portanto, eu estive preocupado em construir um governo para haver um acordo de governo. Nós lugares, a minha preocupação nos últimos 10 dias foi um governo para Portugal, que não foi possível de acontecer. Portanto, eu não me preocupei nem com o vice-presidente, nem com o Conselho de Estado, nem com os conselhos de magistratura, nem com os secretários da mesa. Eu estive preocupado só em dar uma alternativa ao país, que não foi possível, reconheço. Portanto, falhei, com um certo sentido. Mas não estive preocupado com isso. Obviamente, que eu não sei se a Assembleia vai boicotar ou não estes lugares do Chega, não faço a menor ideia, não sei qual vai ser a relação. Só vamos perceber isso depois da tomada de posse. Agora, uma coisa é boicotar 12. Eu não vejo como é que o Parlamento conseguirá boicotar 50 deputados. E que nome é que desta vez vai propor para esse lugar? Qual deles, desculpe-me? Qual lugar de vice-presidente da Assembleia da República? como lhe disse, não pensem nisso ainda. Tem sido referidos alguns nomes nos jornais. Pacheco da Morim, a própria Rita Matias. São hipóteses, são possibilidades, quer o Diogo Pacheco da Morim, quer a Rita Matias, são pessoas bastante reconhecidas já do público, são pessoas que têm o percurso já no Parlamento e penso que o que fará sentido será a candidatura de alguém que já esteja no Parlamento e portanto que já tenha. Não será um dos novos deputados? É princípio, não, mas como lhe disse não tomei essa decisão ainda e não pensei. Só para que, Vítor, tenha noção disto, eu ainda não reuni o grupo parlamentar porque estive focado nos últimos dias, único e exclusivamente, na tentativa de criar uma solução. Eu ainda nem sequer reuni o grupo parlamentar que foi eleito. Obviamente estes dois eu não sabia que iam ser eleitos, mas nem reuni o grupo parlamentar portanto, eu não posso ao momento em que estamos dizer que nomes é que vão ser. Esses nomes que referiu são hipóteses, são possibilidades, mas nem sequer pensem nisso ainda. E o André Ventura será o representante do Chega no Conselho de Estado? Não está decidido também, é uma hipótese, não está decidido também. Não está decidido, já li nos jornais que essa decisão estava tomada. Bom, mas infelizmente muito do que lemos nos jornais não é verdade. Mas não é verdade? Mas está a haver outra... É uma hipótese, é uma possibilidade, não está ainda fechada. Com este resultado o Chega também vai poder forçar a criação de comissões parlamentares de inquérito. Na anterior legislatura o Chega apresentou algumas que depois não avançaram porque não tinha deputados suficientes. Há alguma matéria que tenha ficado no passado que possa ser recuperada para uma comissão de inquérito logo, digamos, nos primeiros tempos do novo ciclo? Este é um instrumento que tem que ser usado com responsabilidade. Porque a comissão de inquérito é, no fundo, o Parlamento assume poderes judiciais de investigação. Portanto, tem que ser usado com muita parcimónia e responsabilidade. Não escondo que há duas matérias em que nós temos insistido muito e que acho que mereciam uma investigação parlamentar. Quais são? Uma delas tem a ver com a gestão durante a pandemia. Esta investigação está a ser feita na Europa também a vários níveis. Em Portugal eu já dei vários exemplos. Há aquisição de ventiladores que nunca vieram. O dinheiro que se gastou em vacinas e que não percebemos ainda bem como é que foi gasto nem o que é que foi desperdiçado. Acho que a gestão em vários países da Europa e Portugal é um deles durante o tempo da Covid-19 merece um escrutínio porque foi dos momentos em que os poderes estiveram mais opacos digamos assim. Mas acha que esse deve ser um escrutínio parlamentar feito no Parlamento? Eu penso que faz sentido porque é um escrutínio simultaneamente digamos assim judicial entre aspas e político. Tem uma dimensão judicial e política. Portanto acho que faz sentido que esta investigação seja feita em muitas decisões que foram tomadas. Por exemplo eu vou dar um exemplo aqui sem querer atiçar este tema até porque não é o meu tema que eu sou mais especialista na Comissão Europeia está em curso uma investigação porque o marido da Presidente da Comissão Europeia é um dos CEOs da Pfizer a quem a Comissão Europeia adjudicou milhões em vacinas. Isto é o tipo de coisas que mina a confiança dos cidadãos na política e portanto eu acho que faz sentido investigar como é porque foi um momento muito de adjudicações diretas e tinha que ser porque era um momento de urgência. Eram decisões imediatas. É evidente. E eu estive de acordo com isso porque eu estava lá também portanto eu sou o corresponsável. André Ventura na verdade na gestão da pandemia houve um grande entendimento entre os diferentes partidos. Desde logo entre o PS e o PSD sim, entre nós não. E também há outra coisa nós não acompanhámos nós não sabemos o que é que foi feito das adjudicações diretas pelo Governo Socialista em várias matérias e acho que isso merece uma investigação. Mas há outra a que eu não queria eximir-me percebendo que há um inquérito em curso e eu sei que isto tem que ter o seu tempo eu acho que todo o processo dos negócios do lítio e do hidrogênio que também estão sob investigação na Operação Influença merecem uma investigação parlamentar pelos recursos que foram mobilizados mas mais porque aparentemente houve leis que foram passadas ou iniciativas legislativas que tiveram um único objetivo que era facilitar aqueles adjudicantes específicos a terem uma vantagem económica ou os ministros incluindo João Galamba a terem uma determinada vantagem e isto já não é uma questão só judicial é uma questão digamos assim da credibilidade do sistema político. É o caso específico de Sines porque na verdade relativamente aos outros casos as últimas informações que eu vi foi que o Ministério Código estava a investigar já há uma data de tempo mas não tinha encontrado grande matéria para avançar com o caso de Sines é evidentemente um caso para avançar com o processo um caso preocupante isso vamos ver e vamos ver o que é que o Tribunal da Relação diz também sobre isso mas isso é uma questão judicial não sou eu que eu vou decidir os tribunais decidirão aqui a questão é que por isso é que é a minha questão a que propósito é que o Parlamento vai investigar isso quando na verdade há uma investigação judicial já aconteceu em vários momentos durante o BES também houve uma investigação e houve uma comissão sobre o Novo Banco portanto há investigações que podem ser feitas em paralelo aqui parece-nos importante que os negócios que foram feitos e que aparentemente prejudicaram os contribuintes mais foram feitos para beneficiar determinados atores políticos alegadamente e aqui não me estou a referir diretamente ao Primeiro-Ministro António Costa acho que merece uma investigação parlamentar mas como lhe digo se me perguntar assim ao dia de hoje tenho a certeza que vai avançar com estas comissões de inquérito à hora que estamos aqui não tenho mas são elementos em cima da mesa e agora temos o poder de lançar essa investigação mas acho que o devemos fazer com parcimónia e com algum digamos assim com algum recato nomeadamente porque como disse o Vítor Ibai num dos casos há um processo judicial em curso que deve evitar ter colisões e no outro caso no caso do lítio e do hidrogênio não estava-me a referir a esse na pandemia é um caso diferente não há nenhum processo aparentemente relativamente à justiça que durante um tempo foi uma parte essencial do programa político do Chega tendo em conta que agora o Chega vai ter lugar no Conselho Superior de Magistratura como é que pensa intervir nesse órgão e quem é que irá indicar ainda não pensou e não pensei mesmo não estou a esconder informação eu compreendo que isto ainda foi muito recente mas qual é a sua intenção mas tem perfis de pessoas e acho que são pessoas que devem conhecer a realidade ter experiência também na área quer na área jurídica quer na área digamos assim onde vão intervir e ter um conhecimento do meio judicial jurídico académico até profundo esse é o meu perfil de pessoa a escolher com responsabilidade vamos lá ver ninguém compreenderia que o Chega tenha estado 5 anos a falar de justiça e agora que tem a oportunidade de ter pessoas que possam dar um contributo não o faça portanto o que eu espero é a pessoa dizer como eu farei no Parlamento o que eu espero é ter pessoas que tenham capacidade de intervir e dizer ao Ministério mesmo no Conselho Superior do Ministério Público ou na Magistratura Judicial ter pessoas que dentro daquelas competências que são muito específicas dos Conselhos deem um contributo para garantir a independência da justiça e o que é que me parece mais importante que isso tudo e o Chega aí será um muro de batão face aos interesses dos dois partidos é impedir e espero convencer a ADD porque também vamos precisar da ADD é impedir a ideia alucinante do PS de vir mexer na hierarquia do Ministério Público porque o que é isso mexer na hierarquia do Ministério Público depois de processos como os que tivemos na Madeira e na Operação Influência é condicionar o Ministério Público é querer pôr não necessariamente não necessariamente ou Vitor não necessariamente tem razão não é necessário nós já ouvimos por exemplo os responsáveis do Ministério Público uma procuradora por exemplo do Porto a defender fazer essa defesa é disso Vitor porque tem que haver uma responsabilização sobre as defesações que são feitas e essa responsabilização pode não ser uma interferência ou uma opção externa sobre os tratos do Ministério Público o Ministério Público já é hierarquizado e já há mecanismos de responsabilidade interna e mecanismos de controle que foram implementados por esta Procuradora de Jardim Público e até pela Procuradora de Jardim Público anterior agora quando o PS diz isto no contexto em que uma operação judicial levou à queda do Primeiro Ministro o que está a dizer nós vamos tentar controlar o Ministério Público para eles andarem controladinhos e não se meterem com o poder político não foi o que fizeram depois do processo Casa Pi em Lisboa foi a mesma coisa e portanto o que nós vamos procurar fazer no Parlamento e isso garante-lhe com todas as forças se for preciso levaremos ao Tribunal Constitucional que é outro poder que temos agora que é outro poder que temos agora é toda e qualquer lei que procure limitar a capacidade de intervenção à autonomia quer da Polícia Judiciária quer do Ministério Público não é por nenhuma razão especial é porque eu acho que o Ministério Público tem que se sentir capaz com responsabilidade evidentemente de investigar todos os políticos ao líder do Chego ao líder do PS ao líder do PSD ao líder do Bloco de Esquerda todos e não sentir que quem está no Governo tem ali uma espécie de machado sobre os procuradores que pode a qualquer momento limitá-los isso é o fim do Estado de Direito O Chega deixa eu cair ou mantém ainda as suas bandeiras do programa original que tem a ver com a prisão perpétua e a coextração que a gente tem que é do programa e eu disse isso também se me disser assim hoje eu até o disse posso repeti-lo digamos assim se me perguntar essa é a prioridade do país neste momento é evidente que não no momento em que uma parte do país não consegue pagar casa no momento em que a saúde está como está todos os dias no momento em que a corrupção está no Estado em que está a prioridade não é a prisão perpétua mas olha a mim não me chocaria que em Portugal houvesse prisão perpétua como há na maior parte dos países da Europa como há na maior parte dos países da Europa e até pudesse haver um referendo sobre isto até pudesse haver um referendo sobre isto concorda que em casos de homicídio voluntário violações terrorismo possa ser aplicada a pena de prisão perpétua em Portugal e os portugueses decidiriam livremente se aceitam ou se não aceitam era uma hipótese que isso acontecesse portanto mas eu também admito referentes para a imigração por exemplo mas percebe isso é uma hipótese remota não é uma coisa que esteja em cima não é da minha porque eu da minha continuo a achar que isto era importante para Portugal agora eu como político também tenho que olhar para o país e ver o que é que é prioritário neste momento se calhar era mais importante neste momento referendarmos a imigração do que propriamente a prisão perpétua isto é só deixar claro há duas visões de imigração neste momento em Portugal Portugal está a receber muitos imigrantes agora bem ou mal mas está a receber é um facto há duas perspectivas uma mais à direita que defende cotas de imigrantes consoante as suas profissões países de origem etc e uma mais à esquerda mais liberal e no fundo mais aberta também podia haver um referente sobre imigração como houve noutros países portanto são possibilidades que eu não descarto ao longo da legislatura de vir a propor no Parlamento nestas eleições o Chega passou de facto de 12 para 50 deputados o Chega pretende vir a ocupar o espaço que o PSD tem neste momento à direita pretende vir a ser o partido dominante à direita estou a perguntar é esse o seu objetivo essa é precisamente a questão eu acho que o PSD não tem esse espaço à direita o PSD tornou-se um partido de centro um partido de centro tal como o Partido Socialista sempre foi não sei se sempre foi é devido ao que tenha sido eu acho que foi um partido de esquerda no início centro-esquerda no tempo do... aliás o PSD nunca se assumiu como um partido de direita o Rui Rio teve muita dificuldade e até disse que era um homem de esquerda ou de centro-esquerda e portanto o PSD está um partido ali localizado no centro portanto hoje o espaço da direita portuguesa porque os liberais também não são bem direita eles apelos próprios dizem isso hoje o espaço da direita portuguesa já é ocupado pelo Chega sozinho a direita já não tem mais nenhum partido mas o objetivo do Chega é crescer ocupando todo o espaço que o PSD ocupa e prometendo o PSD para substituir esse espaço que o PSD ocupa não só porque muitos votos que tivemos agora vieram do PS também muitos votos que tivemos agora vieram da maioria absoluta de António Costa outros votos que tivemos no sul do país vieram do Partido Comunista Português no Alentejo sim, mas quando o André Ventura é ser o partido mais votado independente do espaço o que o Chega quer é ser a prazo para poder ter um governo de transformação o partido mais votado em Portugal esse é o objetivo e é com isso que lutaremos procurando já vencer as eleições europeias que se aproximam em junho portanto nós agora tivemos um grande incentivo do eleitorado o eleitorado disse-nos estão no caminho certo continuem esse caminho porque Vítor com todo o respeito aos jornalistas e sabe que eu respeito a si e a muitos jornalistas e não nem foi o caso mas nós tivemos uma campanha absolutamente brutal de difamação por parte da imprensa ao Chega que eu não via mais nenhum partido estas eleições e mesmo assim mais de 1 milhão e 100 mil pessoas saíram de casa para votar no Chega eu não vou despedir sobre essa temática mas o que quer dizer é isto e foi um espectador atento daquilo que foi feito na campanha acho que o eleitorado nos disse assim estão no caminho certo apesar disto tudo estão no caminho certo portanto o que é que eu sinto que estou no caminho certo para poder chegar à vitória agora não tenho a certeza se ela vai acontecer vou lutar por ela o André Ventura já sabe quem é que vai ser o candidato ou cabeça de lista do seu partido às eleições europeias não sei ainda mas nos próximos dias é a possibilidade de ser o próprio André Ventura o candidato à União Europeia está descartada essa hipótese acho que não fazia sentido acabo devido a umas eleições legislativas estou comprometido com mudar o país e ir para Bruxelas agora não fazia sentido nenhum aliás eu critiquei muito a saída de João Coutinho de Figueiredo na altura embora respeite o João dá uma má ideia aos portugueses nós sermos líderes de um partido sermos deputados ou ministros ou primeiros ministros ou seja estarmos a exercer funções de responsabilidade em Portugal e trocarmos essas funções para ir para a Europa mas o André Ventura também já foi candidato a vários lugares já foi candidato e já foi candidato inclusivamente ao Parlamento Europeu mas não era ministro nem deputado agora sou e portanto tenho uma responsabilidade para com o meu país o que eu acho mal é aqueles que parecem querer reformas douradas saem do lugar em que estão no Parlamento Nacional e vão para o Parlamento Europeu ou para a Comissão Europeia critiquem Drão Barroso também com isso acho que é um mau sinal e portanto eu nunca sairia eu estou focado em ser primeiro-ministro não estou focado em mais nada é o meu objetivo eu quero ser primeiro-ministro Portugal e é para isso que estou a lutar também foi candidato presidencial também foi candidato presidencial o meu objetivo principal é ser primeiro-ministro nós queremos transformar o país e ser primeiro-ministro é a forma mais fácil sobre as relações europeias não sendo o André Ventura pode ser o embaixador Tanger Correia temos vários nomes o embaixador tem vários nomes possíveis o embaixador Tanger Correia para além de ser o vice-presidente do partido é uma pessoa com enorme prestígio nacional e internacional e é evidentemente uma possibilidade ao eleger deputados o Chega vai fazer parte do grupo Identidade e do Presidente eleger deputados para o Parlamento Europeu que inclui alguns dos partidos mais radicais da direita europeia como a AFD ou da Alemanha ou a União Nacional de Marine Le Pen partidos que defendem o fim do euro ou a recomposição da União Europeia e alguns têm ligações às Rússias tendo sido mesmo financiados por Moscou o André Ventura sente-se confortável nestas companhias tendo em conta que tem posições ou pelo menos tem afirmado posições diferentes sobre a pertença de Portugal à União Europeia e sobre a própria NATO primeiro se sinto muito mais confortável do que estar ao lado de bandidos como o Lula da Silva sinto-me muito mais muito mais confortável e portanto sentir-me é sempre mais confortável de estar ao lado do Salvini do que de um presidente brasileiro que esteve preso por ser corrupto Marine Le Pen não defende nem o fim do euro nem a saída da União Europeia aliás em França quem acompanha a realidade política francesa tem acompanhado esta transformação progressiva daquele que é Vitória é preciso dizê-lo com honestidade hoje o maior partido francês em todas as sondagens é o maior partido francês o Vitória acredita mas isso não quer dizer que não seja a favor da União Europeia não tem ligações a Biscova e já lá vamos o Vitória acredita que 40% dos franceses são anti-europeus são anti-nato são anti-euro são racistas são xenófobos conhece França certamente como eu também conheço até tenho lá familiares a viver e todos sabemos que as pessoas estão a dar um voto um grito de revolta contra a corrupção contra a imigração descontrolada contra um sistema público que não funciona na saúde na habitação e portanto eu não vejo onde é que são radicais radicais porque é uma imigração controlada são radicais porque dizem muito mais do que isso não é só a imigração controlada fazem críticas sistemáticas à presença por exemplo de muçulmanos nas cidades de Paris ou em várias comunidades francesas se nós vivêssemos lá diríamos a mesma coisa não, não diria a mesma coisa se calhar diria e acho que teria direito a isso quer dizer porque eles são tão cidadãos quem lá está é que sabe como nós aqui dizemos olha sobre as comunidades chiganas os que vivem ao lado delas e nós também não dizemos eu disse e olha porque é que acha que tivemos 40% mas não acha que isso é justamente quando o acusam de ser fascista está a dar a fazer um exemplo que é quando generaliza determinadas comunidades alguma coisa eu não generalizei então generaliza quando fala comunidade ciganra como se a comunidade ciganra fosse toda a mesma e fosse toda criminosa acha que o nosso resultado em Elvas veio de onde? veio das suas posições veio do Vítor achar que somos todos um tipo de porreiros e simpáticos ou veio de quê? veio das pessoas vivendo lá ao lado e saberem como é que é portanto vocês não gostam de ouvir isto mas é verdade tem que dizer isto porque é verdade ou em mão forte quer sermos 40% dos votos quer ser que em Porto Alegre elegemos um deputado num círculo que só tem dois deputados porque as pessoas sabem e quando diz França ah eles queixam-se que há muitos imigrantes muçulmanos em algumas cidades se calhar o Vítor se vê-se lá no meio deles em alguns prédios dos subúrgios de Paris ou de Lyon também dizia a mesma coisa só que está aqui sentado num estúdio de televisão em Lisboa de fato e gravata como eu portanto não é a mesma coisa portanto radicais porquê? porque é uma imigração controlada por dizer que a Europa está a seguir o caminho errado isso é ser não, isso é a sua isso é a sua mas é também 40% dos franceses porque eles são partidos neste momento com mais intenções de voto falou-me da AFD Aleman sabe quanto é que a AFD Aleman está nas intenções de voto? está com 26% nas intenções de voto é a AFD oh André Ventura o facto de um partido ter uma porcentagem maior não quer dizer que nós tenhamos que aceitar tudo aquilo que esse partido diga ou que aquilo que aquele partido diz ou que aquilo que aquele partido diz é certo são coisas diferentes o Partido Socialista ganhou quando há partidos que dizem que há raças superiores e raças inferiores isso para mim não podem ser 80% e eu não vou concluirar com elas o Partido Socialista ganhou em Portugal e eu acho que ele está errado isso é evidente e ganhou em Portugal há dois anos não, mas a mulher que está voltando à questão europeia o Chega vai para um grupo de partidos europeus que defendem uma reconfiguração da União Europeia que defendem uma aproximação a Putin que põem em causa o apoio da Europa à Ucrânia está confortável volta à minha pergunta está confortável nessa companhia mas é que isso não é verdade é que isso não é verdade e portanto nós vimos Salvinho com uma t-shirt de Putin o Vítor pode dizer se quiser mas isso não é verdade o que eu lhe quero dizer é 30% dos alemães não são racistas nem 40% dos franceses são e portanto eu acho que temos que começar a olhar mas alguns líderes desses partidos podem ser podem mas também socialistas podem ser olha são corruptos não sei o que é não sei o que é isso é outra generalização não sei o que é pior dizer isso é outra generalização pode haver corrupção no Chega pode haver todo o lado o que eu acho é que temos que começar a olhar com humildade para estes partidos foi essa soberba que levou ao fim dos bipartidarismos pela Europa é dizer a tua gente os estudos estão a aceitar a generalização que o André Ventura faz mas fez outra que é são radicais que põem pausa à imigração porque dizem que há muitos muçulmanos isso é ser radical então não podemos achar que a Europa tem uma matriz cultural cristã que temos que defender isso é ser radical pois eu sou radical também então somos uns radicais todos percebe é que o jornalista ao fazer isso já está a assumir uma predisposição sobre a Rússia eu tenho que lhe dizer isto também a Itália ele andava com uma ticheta do Salvini do Putin mas não é só isso houve financiamento russo foi revelado na imprensa para alguns destes partidos eu com quem vi o Putin em Portugal não foi nem com a Marine Le Pen nem com o Salvini foi com um indivíduo que até teve muitas vezes aqui na RTP foi o José Sócrates foi com ele que eu vi em Portugal não sei se isso também faz dele um radical não sei se isso faz dele um radical mas deixa-me ter isto e o Sócrates era a primeira doista que tinha relações com a Rússia bom mas foi ele que o convidou para vir cá e foi ele que andou de braço dado com ele por aí e ele até trabalhou aqui nesta casa portanto não sei se isso faz dele um radical agora ó Vitor vamos lá ver o homem lá o outro o Salvini andava com uma t-shirt do Putin sim mas hoje é vice-primeiro-ministro de um governo que tem recebido muito mais refugiados ucranianos do que todos os outros que o criticam ou seja das palavras aos atos vai a credibilidade e o caráter e o Salvini hoje é vice-primeiro-ministro de um governo que tem feito mundos e fundos para ajudar militarmente a Ucrânia para receber refugiados no seu território para angariar comida e bens para os ucranianos o que é que países socialistas têm feito como os espanhóis por exemplo está a ver essa é que é a grande diferença não é ainda no plano internacional não mas desculpe que eu tenho lhe dizer isto portanto pergunte-me se sinto-me confortável com quem apoia a Ucrânia com quem luta contra a corrupção com quem luta contra a imigração mas o André Ventura respondeu deu a sua resposta mas na verdade essa resposta essa resposta não é suficiente de vários dos partidos do grupo europeu que o senhor se vai integrar têm estas posições que eu fiz referência mas qual é o problema? se o André Ventura considera que não há o problema é a sua opinião e estará nesse partido e estará nessa família política eu acho que a imigração tem que ser controlada acho que a imigração tem que ser controlada o senhor tem afirmado uma admiração por Donald Trump e também por Jair Bolsonaro ambos estão envolvidos em ações que traduziram não, não, não não serviam mas deixa-me fazer a pergunta até o fim é a palavra admiração não tem? mas porquê admiração? não, pensei que tinha porque eu já ouvi várias vezes a falar de Trump e de Bolsonaro mas também já falei de muitos outros também já falei do presidente francês do chanceler alemão e não ouvi perguntar se eu tenho admiração por eles mas tem admiração por eles? não tenho são bolíderes políticos mas tem por estes então pergunta não tenho nem admiração nem deixe de ter é bom é que eu ouvi o Bolsonaro a apoiá-lo vi o Vandré Ventura quando foi a campanha eleitoral a fazer a declaração de apoio ao Bolsonaro e portanto eu calculo que uma pessoa que faz uma declaração de apoio a um governante estrangeiro quanto é o Vandré Ventura eu vou dizer porquê mas deixa-me só fazer esta pergunta eu vou dizer porquê não deixa-me só fazer primeiro e depois já respondo mas estes dois homens Bolsonaro e Trump estiveram alegadamente envolvidos há suspeitas estão em processo de investigação em ataques à democracia em invasões no caso de Trump houve invasão do Capitólio no caso de Bolsonaro houve invasão dos edifícios dos poderes dos três poderes em Brasília e portanto como é que o André Ventura tem admiração depois vai-nos poder sim ou não mas tem proximidade ideológica com estas personalidades políticas deixa-me só terminar se faz favor e que de facto em determinados momentos tiveram ações que são ataques à democracia sabe porquê que a Jorge Meloni não passa nas televisões em Portugal? a Jorge Meloni passa nas televisões em Portugal compara com o Bolsonaro há dois anos e três sabe porquê que não passa? porque está a governar bem aos olhos da vossa narrativa não é da vossa narrativa eu gostava que não generalizasse as minhas perguntas desculpe tenho que lhe dizer isto há uma narrativa da imprensa em Portugal há uma narrativa há uma narrativa da imprensa em Portugal que é estar sempre a favor de uns e contra outros agora não vou lhe dizer agora vou lhe responder agora como sabe o sistema brasileiro e norte-americano funcionam como dois candidatos não há três há dois portanto é desses dois que nós temos que nos posicionar se me disser assim entre um candidato que era Jair Bolsonaro e um que esteve preso por corrupção que nós todos ouvimos lemos vimos e ouvimos as escutas portanto foi o mal do norte do seu ponto de vista quem andava a desviar dinheiro eu estarei sempre do outro lado ainda bem que referiu isto isto é um dado histórico Chega vence a imigração vence os imigrantes com uma larga distância para além do círculo da imigração também venceu o círculo de Faro foram os dois círculos eleitorais que venceu mas isto não me referia à imigração toda Chega é o partido com mais votos nos imigrantes portugueses seja na Europa ou seja na imigração toda foi o segundo na Europa e no total o segundo fora da Europa e o primeiro na Europa mas nos votos totais foi de longe o mais votado estas pessoas não são nem racistas nem xenófobas querem um país diferente e estão frustrados com o socialismo mas deixa-me responder porque eu não gosto de tirar as perguntas fez-me uma pergunta mas eu num minuto se faz favor num minuto quando somos colocados entre dois candidatos um e outro eu não tenho dúvidas quem é que era pior para a democracia mas eu estava a fazer uma avaliação daquilo que aconteceu depois se eu sou complicado Vítor vamos lá ver se me disser assim acha razoável qualquer tentativa de detrupar as instituições políticas daquela forma como alegadamente aconteceu no Brasil e nos Estados Unidos claro que não espero que quem o fez espero que quem o fez seja condenado eu sou um democrata jogo o jogo da democracia quero que as pessoas votem não quero que as pessoas destruam instituições André Ventura uma pergunta final temos um minuto e 14 segundos para terminarmos esta nossa entrevista 50 anos depois do 25 de Abril que o chega e o André Ventura se posiciona perante esta data acho que é fantástico 50 anos depois do 25 de Abril nós tínhamos 50 deputados acho que não podia haver maior ajuste de contas com a história do que um país que fez uma revolução que era importante para devolver para nos dar aros de mudança e de modernidade mas que depois foi perdendo essa mudança deixando o sistema enredar-se em corrupção em laxismo em subsídio ou dependência e é curioso que 50 anos depois nós temos um deputado por cada ano da revolução de Abril portanto eu acho diria assim se olhasse super num olhar super histórico eu olharia hoje para Portugal e diria que a mudança vai começar agora agora que temos 50 deputados e portanto eu penso que os próximos anos como dizem nos Estados Unidos da América o melhor está para vir e eu acho que o melhor para Portugal também está para vir André Ventura muito obrigado por ter vindo esta noite a grande entrevista